Mente ao meu coração, que cansado de sofrer Só deseja a dor de vencer na palma da tua mão Conta ao meu coração, que história das crianças Para que ele reviva as velhas esperanças Mente ao meu coração, que cansado de sofrer Só deseja a dor de vencer na palma da tua mão Conta ao meu coração, que história das crianças Para que ele reviva as velhas esperanças Mente ao meu coração, mente a cor de rosa Que as mentiras de amor não deixam se cair Isso é a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes Mente ao meu coração, que cansado de sofrer Só deseja a dor de vencer na palma da tua mão Conta ao meu coração, que história das crianças Para que ele reviva as velhas esperanças Mente ao meu coração, que história das crianças Mente ao meu coração, mentiras de sofrer Mente ao meu coração, mentiras de sofrer Mente ao meu coração, mentiras de sofrer